Uma vez e aí acabou que a gente teve que ligar em linha mesmo Teve uma outra vez que não tinha microfone para microfonar o amplificador Então eu tive que usar o meu amplificador de retorno E eu tive que usar o XLR da minha pedaleira para poder transferir o som para o público Então eu usei as duas coisas, não foi só o ampli, foi das duas maneiras ali Só que o público estava escutando o som da pedaleira em linha Não estava escutando o som do ampli Então meio que foi um recurso emergencial que eu precisei usar ali Pode crer Cara, conta para a gente então um pouquinho dos seus projetos atuais Você tem a Locomotive, que é a minha banda de Guns N' Roses, que eu faço ali o Slash Tem a minha carreira solo, Guilherme Costa Que eu tenho aí até hoje o lançamento do Light of Regulations de 2019 E por enquanto, assim, eu estou fazendo algumas colaborações de alguns projetos assim Que tem até um que eu estou fazendo eu, da guitarra, o Caio Gaona na bateria E o Robin Van der Boer, da Holanda Que a gente está fazendo aí algumas colaborações tocando música de games Música de anime, música de desenhos famosos Igual a gente lançou recentemente foi a abertura do X-Men 97 Que está disponível na Disney Plus A gente fez uma versão Heavy Metal, ficou super bacana E a gente está em parceria com a Jaqueline Alibar Que é uma blogueira de conteúdo nerd De games, de animes, tudo isso aí que a gente tem feito E aí a gente faz aí esse conteúdo Ela ajuda a gente a divulgar Ela também coloca os comentários dela também a respeito das séries Dos games, tudo certinho E a gente está aí já Já é a terceira colaboração Na verdade foi da seguinte forma Eu comecei sozinho com ela Fazendo ali as trilhas A gente fez o do Mortal Kombat Só que fui eu sozinho, né, tocando Aí depois entrou o Robin Van der Boer Fazendo baixo, a gente fez do Donkey Kong E aí esse terceiro Aí entrou o Caio Gaona na bateria E a gente está planejando já um outro Acho que o próximo A gente deve colocar um teclado ou uma flauta Porque cada hora entra uma pessoa nova Cara, você sempre circulou muito nesse mundo De games, de animes Você sempre foi um grande fã Né, desse setor, assim, digamos assim E Star Wars também Você também é um grande fã Né, Guilherme? Você tem muitos alunos de guitarra que vêm desse meio O pessoal gosta muito de ir do Heavy Metal em si Você consegue ver uma ponte legal desses dois mundos? Sim, é uma ponte que inevitavelmente ela existe Às vezes a pessoa nem sabe que ela está escutando Heavy Metal, né Por exemplo Eu descobri, assim, que eu gosto de Heavy Metal De Rock'n'Roll desde criança Porque eu me tornei gamer Antes de qualquer coisa Eu ganhei meu Super Nintendo Eu tinha um ano de idade E, assim E, cara, foi até engraçado Porque desde sempre, assim Eu joguei Super Mario World, né Eu jogava Street Fighter E eu lembro que Quando eu joguei Street Fighter pela primeira vez Eu era... Não lembro quantos anos eu tinha Mas, cara, as trilhas do Street Fighter Eram puro rock'n'roll, cara Você via ali o Street Fighter